que o desenvolvimento do linfoma é um desenvolvimento de múltiplas etapas, porque a carcinogênese é um processo de múltiplas etapas. Então, aqui eu coloquei até a definição, a carcinogênese é um processo de múltiplas etapas a nível fenotípico e genotípico, que envolve a proliferação excessiva e não controlada de células transformadas. Quando a gente está falando de linfoma, quem que é a célula transformada é o linfócito. Aí ele pode ser um linfócito T, linfócito B, NK, etc., que a gente vai ver depois. E que isso tudo resulta no acúmulo de múltiplas mutações e combinações de oncogênese, levando à instituição, à produção de um linfoma. Então, isso aqui é basicamente da patologia geral, só para a gente contextualizar o nosso tema. Aqui eu coloquei um esquema que você já deve ter tido nas aulas da graduação, com relação ao desenvolvimento da carcinogênese. E a carcinogênese, se a gente for lembrar, ela é dividida em várias etapas. Então, a primeira etapa, a etapa de iniciação, seguida da etapa de promoção e da etapa de progressão. Na etapa de iniciação, como diz o nome, essa célula normal, vamos colocar aqui um linfócito normal, que é o nosso tema, ele sofre um dano a esse DNA. E esse dano a esse DNA, geralmente é causado por um agente carcinogênico, esse agente pode ser químico, radiação, ou mesmo um vírus. Esse dano ao DNA, então, ele faz com que essa célula seja iniciada. Ou seja, ela acaba acumulando danos genéticos nesse DNA. Num segundo momento, pessoal, para essa manifestação, para esse dano, ele se manter nessa população, o que tem que fazer? O que tem que acontecer? Tem que ter a promoção. Ou seja, essa célula mutada, iniciada, ela precisa agora sofrer mitose para fixar essa mutação. Veja que se eu só tiver a iniciação e essa célula morrer, eu não vou desenvolver câncer, não vou desenvolver linfoma, no nosso caso aqui. Então, eu preciso ter a promoção. E a promoção dessas células, normalmente, ela é feita através de agentes promotores. Podem ser fatores de crescimento, entre outros fatores de promoção. O dano, por exemplo, o dano solar também, além de fazer iniciação, ele pode promover promoção. E assim por diante, nos tumores de pele. Então, para fixar essa mutação nessa célula, eu preciso ter algo que promova a proliferação desse linfócito mutado. E por fim, depois que eu tenho a iniciação, tive a iniciação e a promoção, eu entro na progressão. Que aí esse tumor, esse linfoma, ele começa a acumular mutações adicionais e eu começo a selecionar os melhores clones ou os clones mais agressivos, normalmente, dentro desse linfoma. Então, aí eu tenho o processo de progressão tumoral. Então, vai acumulando mais danos genéticos, essas células vão ficando cada vez mais alteradas. Então, elas vão se distanciando da célula original. Então, elas vão perdendo diferenciação. Elas vão ganhando anaplasia. Lembra-se de tudo isso da patologia. E, portanto, aí eu tenho a fase de progressão desse linfoma. Então, muitas vezes eu posso ter, isso a gente tem relatado, os autores que trabalham com pesquisa têm relatado cada vez mais, que, por exemplo, um linfoma que no começo ele é indolente, o que é um linfoma indolente? É um linfoma de baixo grau. É um linfoma que o prognóstico, o comportamento clínico, ele é mais favorável. Muitos desses linfomas, ao longo desse processo todo de carcinogênese, devido à progressão, eles podem se converter em linfomas mais agressivos, formando linfomas de alto grau. Então, isso na medicina é muito bem descrito. Na veterinária, a gente começou já a observar isso também. Então, vejam como a patologia geral, para quem está aí na graduação ainda, ela é importantíssima para vocês entenderem como as doenças se instalam e como elas evoluem. Sem esse conhecimento, quem for seguir a área de patologia não vai conseguir fazer diagnóstico, quem for seguir a área de oncologia não vai conseguir tratar, porque vocês precisam ter esse conhecimento lá da patologia geral, patologia especial que a gente tem na graduação. E, geralmente, a gente não dá muita atenção a esse conhecimento. Legal. Aí, pessoal, quando eu já tenho esse tumor instituído, esse linfoma instituído, vamos colocar esse tumor de forma geral, os tumores recebem diferentes nomes, como a gente pode ver nesse slide. Então, por exemplo, um tumor maligno de origem de fibroblasto, ele vai ter o nome de fibrosarcoma, em osteoblasto, osteosarcoma, em condrócito, condroblasto, condrosarcoma, em adiposto, liposarcoma, e assim por diante. E o linfoma, onde é que ele entra aqui? Se a gente for pegar o nome, linfoma, propriamente dito, eu posso incorrer em um erro grave. Por quê? Linfoma é um tumor mesenquimal, e vejam que todos os tumores mesenquimais que terminam em oma, fibroma, osteoma, condroma, eles são benignos. Aí você vai falar, mas o linfoma termina em oma, então ele é benigno? Não, o linfoma é uma exceção. Apesar de ele terminar com o sufixo oma, ele é sempre um tumor maligno. Tudo bem? Vocês vão ver alguns trabalhos, alguns livros antigos, a utilização do termo linfosarcoma. Por favor, não utilizem mais esse termo, porque caiu em desuso, a gente não usa mais isso. A gente que eu digo assim, o MS, os patologistas e os oncologistas. Então vocês vão usar o termo linfoma, mesmo tendo o sufixo oma, que pela definição do capítulo de neoplasia, se vocês pegarem o Robbins, seria um tumor benigno, mas ele não é, ele é uma apate. É a mesma coisa o melanoma. Melanoma segue o mesmo esquema. Melanoma é sempre maligno, apesar de terminar no quê? Em oma de novo. Então linfoma, melanoma são exceções. E por que essas exceções existem? Pelo uso consagrado. Foi utilizado esse termo durante muito tempo, então acabou se instituindo esse termo como o termo oficial. Se vocês pegarem a classificação dos tumores, hoje da OMS, que é o que o patologista segue, vocês não vão ver linfosarcoma, vocês não vão ver melanossarcoma, vocês vão ver melanoma e linfoma. Tudo bem? Então, essa planilha aqui é só para a gente lembrar também, que isso aqui a gente tem na graduação, e muitas vezes quando eu não presto atenção nessa planilha na graduação, o que acontece? Eu esqueço. E aí depois eu me formo, recebo um laudo de linfoma, e aí eu não sei, se eu lembrar que é oma, o sufixo, eu falo, será que é benigno ou será que é maligno? Por incrível que pareça, pessoal, acontece. A gente recebe, os patologistas recebem perguntas desse tipo. Então, é maligno ou é benigno? Tem que saber essa tabelinha aqui da patologia geral. Tudo bem? Beleza. Em termos de linfoma, como é que é feita primeiramente a classificação? A classificação dos linfomas, ela pode ser uma classificação clínica ou patológica. Então, é o primeiro ponto que vocês precisam entender. Existe a classificação clínica ou anatômica e a classificação patológica. A classificação clínica a gente já vai ver daqui a pouco e a patológica também. Dentro da classificação patológica, como é que eu classifico esses linfomas na patologia? Eu preciso usar testes diagnósticos. Quais são os testes diagnósticos disponíveis? Eu coloquei aqui cinco deles, que são os mais utilizados. Então, eu tenho análise citopatológica. Então, inicialmente, eu posso diagnosticar esses linfomas pela citologia. É claro que tem suas limitações, suas vantagens. Não é o foco da aula de hoje. Posso utilizar também a análise citopatológica, que é considerado padrão URO, principalmente na América do Norte. Se você pegar, por exemplo, a Europa, o pessoal da Europa usa muita citologia associada à citometria de fluxo para fazer diagnóstico. Então, os trabalhos que vocês vão encontrar dos grupos europeus, geralmente usam essas duas técnicas juntas. Os americanos já publicam muito mais com análise citopatológica. Então, análise citopatológica, o que é? Eu vou remover aquele linfonodo por uma biópsia e vou processar aquele linfonodo para fazer essa análise citopatológica. Aquela lâmina que todo mundo vê na graduação, também ninguém dá atenção na patologia. A gente pega a lâmina, olha e faz o diagnóstico olhando o corte, e não no microscópio. Quem já não fez isso? Eu também já fiz, todo mundo já fez. E aí depois a gente sente que isso foi um pecado mortal na nossa vida. Outra técnica diagnóstica, pessoal, é a citometria de fluxo. Citometria de fluxo, como é que ela funciona? Grosseiramente falando, eu vou pegar um aspirado, uma punção, por exemplo, de um linfonodo, de um animal. Essas células que eu fiz a punção, é como se fosse uma citologia, até eu fiz uma punção, vou colocar num meio de cultivo especial. E aí, através desse meio, eu vou mandar para o laboratório, e o laboratório vai fenotipar essas células. Então ele vai falar para mim o quanto eu tenho de linfócito T, o quanto eu tenho de linfócito B, e assim por diante. Tudo bem? Outra técnica é a análise imunofenotípica, que é a imunistoquímica, que eu vou utilizar basicamente nas amostras de biópsia. E a última técnica que eu posso utilizar é a análise de clonalidade, o PCR, que também é conhecido como análise molecular. Cada uma dessas técnicas tem uma indicação, cada uma dessas técnicas eu vou usar em uma etapa do diagnóstico. Eu não posso pular etapas. Então eu não posso, por exemplo, coletar material diretamente para análise molecular, sem eu estar embasado num diagnóstico morfológico. Tudo bem? Então são essas as técnicas. E através dessas técnicas, que eu vou obter o quê? Uma classificação, do ponto de vista anatomopatológico, e não clínico. Tudo bem? Um outro ponto importante, pessoal, é que a classificação clínica e a patológica são complementares. Legal? A gente baseia, o clínico, o oncologista, ele baseia o diagnóstico dele nas duas classificações. Ele não vai nunca basear somente na classificação clínica, por exemplo. Se minha gata passar aqui na frente, pessoal, não é estranho, é porque eu acabei esquecendo de prender ela. Então ela está assistindo a aula junto com a gente aqui. Então talvez ela passe aqui uma hora. Vamos lá, então, pessoal. Aqui é só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer com a citologia. Então aqui, pessoal, eu tenho um subtipo celular aqui. Desculpa, é que eu estou ouvindo minha voz no fundo aqui. No computador, acho que alguém está com o áudio ligado. Não, Lígia. Vê se agora... Pronto. Vê, Fabrício. Acho que agora... Não, estou ouvindo minha voz aqui. Eu coloquei o mudo aqui. Vamos ver. Sumiu. Sumiu? Espera aí, deixa eu ver aqui. Saiu meu, pessoal. Está bom, está bom. Às vezes é do slide, vai saber. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, pessoal, em termos de classificação patológica, eu coloquei aqui, como é que é feita a classificação citológica ou quais são os critérios que a gente usa para a classificação citológica. Essa aqui é uma tabelinha de um livro muito bom da Anne Parker, tá? E o que o patologista vai fazer para fazer esse diagnóstico aqui na citologia, tá? Ele vai pegar e ele vai tentar identificar os tipos de linfócito que ele está vendo na lâmina dele. E a partir da identificação de cada tipo de célula, cada tipo de linfócito e a proporção entre essas células, ele vai dar um diagnóstico de um tipo de linfoma ou de outro ou muitas vezes de um processo reativo, por exemplo. Então, esse livro aqui, ele descreve aqui, ó, os tipos de linfócito que eu encontro no aspirado, por exemplo, de linfonodo. E aí, aprendendo a reconhecer esses tipos, que o patologista vai fazer esse diagnóstico para vocês, tá? E aqui tem a descrição de cada um desses linfócitos. Então, esse tipo de critérios são critérios citológicos. Então, eu estou mostrando para vocês o que dá para ser feito na cito. Claro que aqui na aula, o foco da aula não é ensinar vocês a fazer esse diagnóstico propriamente dito, porque a gente precisaria de um curso para isso, obviamente. Mas é só para vocês entenderem como é que o patologista vai trabalhar. Então, ele vai aprender a reconhecer os tipos celulares aí. Perfeito? Vamos falar um pouquinho de epidemiologia, pessoal, e começar a iniciar a nossa classificação pela classificação clínica, tá? A gente vai ver que a classificação clínica, ela envolve basicamente a localização desse linfoma, tá? A localização anatômica, tá? Se nós pegarmos alguns trabalhos, alguns livros, a gente vai ver que eu tenho uma incidência de 13 a 114 casos novos por ano por 100 mil cães. Então, é uma doença relativamente prevalente em populações. Claro que isso varia de população para população. Então, se eu tiver que considerar a população de cães no Brasil e nos Estados Unidos, esses números, eles são extremamente variados, né? E a gente tem percebido que há uma incidência crescente nas últimas décadas. Não se sabe por quê. Geralmente, acredita-se que os animais estão vivendo mais, né? Então, aumenta-se também o critério diagnóstico, os testes de diagnóstico também têm aumentado, né? A disponibilidade desses testes. Então, talvez por isso que a gente tenha observado aí com frequência um aumento da incidência nas últimas décadas dos linfomas. Aqui, uma tabelinha daquele trabalho que eu comentei com vocês no começo, o Zandliev 2016. Ele coloca uma tabela, né? Mostrando aqui as raças que estão com risco, que apresentam risco aumentado do desenvolvimento de linfoma e raças que apresentam risco mais baixo, tá? Essas que apresentam risco aumentado de linfoma normalmente estão associadas com uma suscetibilidade genética, tá? Acredita-se que, provavelmente, por exemplo, em Boomastif, Golden Retriever e o Scott Terrier, exista uma predisposição familiar, ou seja, ele tem um componente hereditário. Mas vejam que aqui eu tenho uma lista bem extensa de raças nos quais eu observo os linfomas com uma forma mais prevalente. Não que não ocorra, isso é muito importante, em outras raças, tá? Uma coisa curiosa de você notar aqui, pessoal, é que existem dentro dessas raças citadas aqui como maior incidência, também existem raças como, por exemplo, o Golden Retriever, que exibem, dependendo da região que a gente considera no mundo, um maior índice, uma maior prevalência, uma maior incidência de alguns tipos de linfoma, por exemplo, o linfoma de zona T, tá? A população de Golden Retriever americana, eles têm uma prevalência mais alta de linfoma de zona T, que é um tipo de linfoma classificado aí pela patologia. O Golden Retriever, por exemplo, da Europa, ele já não apresenta essa predisposição. Então, esse risco aumentado, apesar de todas essas raças terem risco aumentado para o desenvolvimento da doença linfoma, algumas dessas raças têm predisposição ao desenvolvimento de tipos específicos de linfoma. E isso, quem estiver trabalhando com a oncologia tem que conhecer. Perfeito? Ok. Qual que é a faixa etária normalmente desses animais? Normalmente são animais de meia idade ou idosos, tá? A gente não vai pegar linfoma animal muito jovem com raras exceções, tá? A gente pega linfoma juvenil em animais jovens? Sim, existe, pessoal, só que não é o primeiro diagnóstico que a gente vai considerar. Ele é muito raro, tá? Para vocês terem uma ideia, existe uma raça de gato que é a britânica de Pelo Curto que tem um trabalho descrevendo a ocorrência de um tipo de doença proliferativa de linfóssia, eles não colocam nem linfomas, em animais com semanas de vida, tá? Eles, clinicamente, citologicamente, histopatologicamente, na imunistoquímica também, eles são classificados como animais com linfoma. E aí você faz o PCR, o teste molecular, e não dá linfoma. Ele dá um processo de policlonalidade, tá? Linfoma, geralmente, ele é monoclonal. Então, assim, existem, só que são determinadas raças mais específicas, e é raro. Ninguém vai sair pensando em linfoma no animal de seis meses de idade. A gente tem outras coisas para pensar antes. Então, guardem meia-idade a idosos. A etiologia dos linfomas, normalmente, ela não é definida, tá? A gente não tem uma definição. Tem-se observado cada vez mais que existe um componente genético, hereditário, e existem também alguns trabalhos que citam alguns fatores suspeitos, como produtos químicos, domiciliares, animais que moram perto, vivem perto, residem perto de áreas industriais, talvez alguns poluentes, alguns produtos químicos desses resíduos industriais possam contribuir na linfoma gênese, próximos a incineradores de lixo, pelo mesmo motivo, poluição, radioatividade, campos magnéticos, e assim por diante. Então, esses todos são fatores suspeitos dentro da etiologia dos linfomas. Então, o que pode, talvez, estar contribuindo para desenvolver o linfoma nesses animais e para a gente verificar o aumento da prevalência nas últimas décadas. Nenhum deles comprovar. Alguns são mais observacionais, ou seja, aquele estudo observou que animais, por exemplo, próximos aves industriais tinham mais linfoma do que animais longos dessas áreas industriais, mais distantes. Tudo bem? Ainda existem algumas suspeitas para a etiologia viral. Claro que em gato a gente vê realmente, animais com fio e fial, a gente vê realmente desenvolvendo linfoma, então, nesse caso, já é comprovado. A helicobactera SP, aquela bactéria que dá no estômago, ela geralmente também não se sabe se ela causa linfoma gástrica ou não em humano caos. Na veterinária a gente não tem essa informação muito bem determinada ainda. e ainda outras desordens como desordens autoimunes, dermatite atópica, também poderiam favorecer o desenvolvimento de linfoma nesses animais. Mas, resumindo, pessoal, nada muito palpável. Em termos de classificação, pessoal, vamos ver primeiro a classificação clínica que ela é bem importante e é a primeira classificação que o oncologista vai fazer. Como é que ela é feita, então? Eu falei para vocês que a classificação clínica ela é feita basicamente através da lucratura de localização anatômica, né? Então, quando eu falo, por exemplo, no linfoma multicêntrico, esses linfomas multicêntricos são aqueles linfomas que acometem o que? Linfonodos, principalmente linfonodos periféricos. Então, quando alguém fala que determinado animal tem um linfoma multicêntrico, ele só simplesmente está se referindo que esse animal tem um linfoma que está restrito aí aos linfonodos, à cadeia linfática. que geralmente são os linfonodos periféricos, submandibular, pré-escapular e assim por diante. Tudo bem? Então, ele só está dizendo isso. Ele não está falando, por exemplo, que tipo de linfoma que é. Se é um linfoma de alto grau, se é um linfoma de baixo grau, se é um linfoma, por exemplo, zona T, se é um difuso de grandes células. Ele está falando disso. Está falando só localização anatômica. Esse tipo de linfoma, pessoal, ele corresponde a 75% dos linfomas em cães. Então, é o linfoma mais comum que a gente vai pegar na clínica em cão. Em gato, é um pouco diferente. Em gato, quando o gato tem todos os linfonodos periféricos aumentados, o seu primeiro diagnóstico diferencial não vai ser linfoma. É diferente o raciocínio. Por quê? Porque o multicêntrico no gato é um pouco mais difícil. Normalmente, os linfomas ocorrem em outros sítios anatômicos. Tudo bem? E é isso que confunde muita gente, porque as pessoas, às vezes, acabam associando os dois conhecimentos. O que vale para cão vale para gato. Então, linfoma multicêntrico. Guardem-se inteiro. Outro tipo de linfoma, e de novo, classificação clínica, é o linfoma mediastinal. Esse linfoma mediastinal é aquele linfoma que ocorre no interior da cavidade torácica, mas especificamente no mediastino. Vocês estão vendo esse Rottweiler aqui? Qual é a diferença entre uma foto e outra? Se vocês olharam essa foto primeiro aqui, onde eu estou passando o mouse, ele primeiro está olhando meio de lado, está desconfiado, está triste. E se vocês olharem também, ele tem um edema, pessoal. Conseguem ver que ele tem um edema cervical muito importante, um edema facial importantíssimo? Porque esse animal aqui, ele tem um linfoma mediastinal, só que ele está desenvolvendo uma síndrome chamada síndrome da veia cava. e nessa síndrome da veia cava cranial, o que acontece? Eu tenho o acúmulo de edema, então o linfoma está no mediastino, comprimindo o vaso e prejudicando o retorno venoso desse animal. E aí, se vocês pegarem a patologia, as forças de Starling, lembram disso? Se vocês lembrem das forças de Starling, vocês vão entender o porquê que, quando eu tenho um bloqueio vascular ou linfático, eu tenho a formação de edema. Aumenta a pressão hidrostática no vaso, no subcutâneo, e aí eu começo o texudação de edema e aí acumula todo esse edema e esse bicho clinicamente se apresenta dessa forma. Aqui na foto do lado é após o tratamento com quimioterapia. Então ele fez quimioterapia para esse linfoma mediastinal, reduziu o tamanho da massa dentro do mediastino, parou de comprimir o vaso e o edema resolveu. Tudo bem? Está curado aqui? Não, aqui só resolveu a porção do edema, ele precisa fazer todo o protocolo quimioterápico, ser acompanhado, é o oncologista que vai fazer essa parte. Legal? Então o linfoma mediastinal, mais uma classificação clínica. Todo animal então chegar com essa face edemaciada, tórax edemaciado, ser edificado edemaciado, eu vou pensar em linfoma? Claro que não, você tem que fazer diferenciais, diagnósticos diferenciais, o linfoma mediastinal é um diagnóstico diferencial, principalmente se for animal de meia idade a idoso. Beleza? Vocês não vão pensar nisso num hot value de 5 meses de idade. Outra classificação, a linfoma gastrointestinal. Linfoma gastrointestinal, de novo, é um linfoma que ou pode estar no estômago ou em qualquer segmento intestinal, dodeno, ilho, cólon, seco, reto e jejum. Então, quando eu tenho um linfoma em qualquer um desses segmentos, um ou mais segmentos intestinais, incluindo o estômago, eu tenho um linfoma gastrointestinal. Tudo bem? Esse tipo de linfoma, pessoal, ele não é um linfoma muitas vezes de fácil diagnóstico, porque a gente precisa, tanto clínico quanto anatomopatologicamente, porque eu preciso fazer diferencial com doença inflamatória intestinal, que o prognóstico é bem melhor do que um linfoma intestinal. Então, esse diagnóstico diferencial é importantíssimo quando eu estiver falando de animais com sinais clínicos associados, geralmente a diarreia, vômito, etc. Então, esse binômio linfoma desinflamatório intestinal sempre vai existir e sempre vai ser um problema para fazer diagnóstico disso. Não é fácil. Eu não consigo nem começar a falar para vocês aqui, porque eu precisaria apresentar para vocês todos os métodos de diagnóstico, mas guardem na cabeça que é um diagnóstico diferencial. Como é que eu vou fazer um diagnóstico de um linfoma gastrointestinal? Tenho vários tipos de métodos. Eu posso fazer uma biópsia polendoscopia ou eu posso fazer uma biópsia incisional. eu posso ir lá e coletar um fragmento desse intestino, ou desse estômago. Cada método tem sua vantagem e desvantagem. Vou dar uma para vocês hoje para vocês pensarem. A biópsia polendoscopia, pessoal, o que acontece? Eu coleto somente a porção da mucosa do estômago ou do deno ou do colo. A incisional é uma biópsia mais completa porque eu consigo visualizar todas as camadas, não só a mucosa, eu consigo ver submucosa, muscular e serosa. Então, em termos de representatividade, quem que é melhor? A incisional, sempre. Só que ela é indicada em todos os casos? Não. Muitas vezes eu resolvo o problema, eu faço o diagnóstico com a biópsia polendoscopia. Tudo bem? Então, não é a questão de vou sempre indicar a incisional. Não, você tem que saber indicar. E como é que você vai saber indicar? Olhando outros exames. Então, por exemplo, você pega um ultrassom, ele tem aumento de, ele tem, por exemplo, alteração de estratificação de parede de intestino. Se tiver, pessoal, talvez a incisional seja mais interessante. Por quê? Porque eu preciso ver tudo que está abaixo da mucosa. Ou não, ele não tem alteração de estratificação, ele tem só alteração em mucosa. Beleza, talvez a endoscópica seja mais indicada nesse caso. A endoscopia, ela tem vantagens que a incisional não tem e vice-versa. Tudo bem? Então, quando eu estou falando de linfoma gastrointestinal, o diagnóstico, ele tem que contemplar muita coisa. E uma delas é o método de coleta que vocês vão utilizar. Outra classificação clínica, a linfoma cutânea. É um outro tipo de linfoma. Então, eu tenho o que? O multicêntrico, tenho o mediastinal, tenho o gastrointestinal e agora tenho o cutânea. A apresentação clínica desse tipo de linfoma é extremamente pleomórfica. Eu posso ter esse linfoma cutâneo com várias caras clínicas como eu vou mostrar para vocês. E do ponto de vista da patologia, ele se divide, basicamente, em dois grandes grupos. Epiteleotrópico e não epiteleotrópico. Só que depois, se a gente tiver tempo, a gente explora mais. Mas vamos ver primeiro como é que ele é clinicamente. Vejam esse animal aqui. É um cocker dourado. Eu já tive esses cocker dourados. Para quem não teve, eles são bem bravos. Eu já tive um. O que ele tem, pessoal? Ele tem eritema. O que ele tem? Essa vermelhidão de pele. Como tem bastante graduação aqui, então a gente explica um pouquinho mais detalhado para vocês. Ele tem também, pessoal, se a gente olhar a crosta. O que é essa crosta? Isso aqui nada mais é do que um exudato. Então, a pele exudou e ressecou, formando uma crosta. Ele tem alopecia, ou seja, perda de pelo. Tudo bem? E se vocês olharem, tem um padrão meio que simétrico, bilateral. Aqui, vejam, na região dorsal, ele está descamando. Tem descamação. Então, essa apresentação que vocês estão vendo é uma das apresentações do linfoma cutérico. Tudo bem? Ele faz uma dermatite que a gente chama esfoliativa. Por quê? Está esfoliando. Como se fosse caspa. Claro que toda vez que eu encontrar um animal com esse quadro clínico, eu vou pensar em linfoma. Obviamente não. Aqui, você vai pensar em uma série de outros diferenciais antes de pensar em linfoma. Por exemplo, o dermatofitólogo pode fazer exatamente esse padrão que vocês estão vendo. Então, é por isso que o oncologista, o dermatologista, o clínico tem que saber diagnóstico diferencial. Vocês vão trabalhar sempre com diagnóstico diferencial. Quanto mais diagnóstico diferencial vocês conhecerem, melhor clínicos vocês serão. Aqui, uma outra apresentação. Pessoal de linfoma também. Uma lesão inocente. Ele só tem uma vermelhidão nesse lábio. Termo técnico para isso, enantema. Enantema é a vermelhidão de mucosas. Diferente da vermelhidão de pele, que é eritema. Tudo bem? Então, aqui é enantema. Então, veja, ele não tem massa, ele não tem nada. Ele só tem um enantema de mucosa. Um enantema. Então, uma mucosa enantemática. Isso é um linfoma, um linfoma oral. Tudo bem? Então, se você fizer uma biópsia aqui, o patologista vai ver ali o linfoma e vai fazer a classificação desse linfoma. Mas é um linfoma oral ou muitas vezes, olha aqui, mucocutâneo. Ele está cometendo tanto a mucosa quanto a pele. Então, na mucosa eu tenho enantema e nessa pele, o que eu tenho? Eu tenho uma lesão em placa. Placa, vermelhada, em tematose. Então, esse é um linfoma mucocutâneo. É uma variante do linfoma cutâneo. Aqui é outro linfoma, pessoal. Dessa vez, ele está formando nódulo, formando massa, formando tumor. Tudo bem? Então, eu tenho uma tumoração aqui, outra tumoração aqui, outra tumoração aqui e assim por diante. Isso daqui é um linfoma cutâneo também. É uma outra apresentação. Então, vejam que a apresentação clínica do linfoma cutâneo é extremamente variável. E aqui eu quero chamar a atenção quando vocês, pessoal da graduação, tiver aula de dermatologia, aprendam a classificar as lesões de pele. Tudo bem? Isso daqui não é vulcãozinho como eu já ouvi. Isso daqui é um tumor. Tumor é qualquer aumento sólido, coleção sólida de pele maior que 3 centímetros. É um tumor. Não necessariamente neoplasma. Então, aprendam a usar a nômena que vocês vão aprender, se já não aprenderam, na dermatologia. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa. Enantema de mucosa. Aqui é a mesma coisa. Descalmação, crostas, eritema, alopecia. Tudo bem? Aqui ele tem até um pouco de despigmentação no plano nasal. Tudo bem? Então, apresentações do linfoma. Olha outra apresentação desse linfoma. Que legal. ele está formando o quê? Uma lesão eritematosa elevada, em relevo, ar se forme. Parece um arco. Então, o que eu coloquei aqui? Uma ferradura, para vocês não esquecerem. Parece uma ferradura. Esse também é o linfoma cutâneo. Esse daqui eu consigo, muitas vezes, fechar o diagnóstico com citologia. Eu posso fazer uma punção. Aqui eu consigo ver que se trata de um linfoma. Claro que só a citologia não vai bastar, muitas vezes, para determinar o tratamento. Então, vai ter que fazer biópsia, imunifenotipagem, imunistoquímica. Mas vejam, lesão arciforme, em relevo, eritematosa. Linfoma cutâneo. Aqui uma outra foto, dessa vez aqui, de um artigo do Fontaine. De novo, é um linfoma de mucosa. Só que a lesão nessa mucosa está um pouco diferente da que a gente viu anteriormente. Ele tem aqui áreas de hemorragia na mucosa. Tudo bem? Áreas de hemorragia. Olha aqui, ulceração. Só que é uma úlcera. Ele está perdendo o tecido. Quando eu perco o tecido, seja pele, mucosa, eu chamo de úlcera. Quando for bem profundo. Então, aqui eu tenho uma ulceração na transição mucotânea. Os dois, linfoma também. Claro que aqui você vai colocar outros diferenciais. O animal pode estar com distúrbio de coagulação, esse animal pode ter ingerido anticoagulante, e assim por diante. Tudo bem? Mas aí um bom clínico vai fazer esse diferencial. Quando chegar no patologista, ele só vai querer confirmar. Então, o bom clínico já vai chegar para você e falar, olha, para mim é um linfoma. Só quero que você, patologista, confirme. Esse é o bom clínico. O clínico ruim ou clínico ruim, bem ruim. É aquele clínico que vai tirar a biófita e falar, não sei o que é, se vira. Isso não é ser bom. Então, sempre tenta empresar pelo nível mais alto. É que nem o médico de família, quando tem suspeita que a mulher está grávida, o que ele vai fazer? Ele vai pedir um exame para confirmar uma suspeita muito forte que ele tem. Ele não vai sair fazendo vários exames para ver o que aquela mulher tem. Ele tem que fazer uma anamnese muito bem feita para chegar na suspeita dele. Olha, eu acho que está grávida. Vai fazer um teste. Tudo bem? Então, aqui funciona da mesma forma. Beleza. Essas apresentações que eu mostrei para vocês são as apresentações clínicas ou classificações clínicas. São as mais comuns. Quais são os sinais clínicos normalmente associados a essas apresentações? Então, o linfoma multicêntrico, que é aquele linfoma que acomete o quê? Linfonodos, geralmente periféricos. Esse animal, ele vai desenvolver a linfodenomegalia de linfonodos submodiculares e ou pré-escapulares e ou axilares. Ou generalizado. Ele pode ter edema de hembro, ele pode ter pato-esplenomegalia associada, ele pode ter dor, ele pode ter apatia, pode ter febre e hiporexia e anorexia. São os sinais clínicos mais relatados nesse tipo de linfoma. E no mediastinal, pessoal? O mediastinal, como a gente já viu, ele pode ter, pode, não vai, tá? Síndrome da veia cava cranial, ele pode ter dispineio, o que é dispineio? Dificuldade respiratória, ele pode ter tosse, ele pode ter desenvolvimento de efusão pleural, tá? E olha que legal, tem efusão, coleta em efusão para análise. Muitas vezes, a análise citológica de efusão já fecha o diagnóstico para vocês de que ele tem um linfoma nessa efusão. E vocês vão ter que procurar se é um linfoma mediastinal, se é um linfoma tímico, se é um linfoma pulmonar, cardíaco, e assim por diante. Mas o importante é fazer o diagnóstico. E eu ainda posso ter alguns casos, no qual eu tenho compressão esofágica, esse animal para desenvolver é disfagia, tá? Então, são sinais, se a gente for pensar, inespecíficos, tá? Mas eu preciso colocar o linfoma mediastinal dentro dos diferenciais. E no gastrointestinal, pessoal? Gastrointestinal, vou ter o quê? Hiporexia ou anorexia, então diminuição do apetite ou ausência do apetite, hêmese, né? Vômito, diarreia, perda de peso e desconforto abdominal, tá? Há uma variação muito grande também nos sintomas. Se a gente olhar esses sintomas aqui, eles são comuns a qualquer outra doença, tá? O animal com doença inflamatória intestinal pode ter todos esses sintomas. Lembre-se da doença inflamatória intestinal. É diagnóstico diferencial para linfoma gastrointestinal. Beleza? E eu ainda tenho também, pessoal, linfomas que a gente chama de linfomas extranodais. O que é extranodal? Extra, fora, nodal, linfonodo, tá? E aí eu tenho linfomas cardíacos, pericárdicos, do sistema nervoso central, linfomas senais, linfomas oculares. São outras classificações clínicas, anatômicas. Então, assim como eu tenho linfoma multicêntrico, gastrointestinal, cutâneo, eu também tenho linfoma renal, ocular, do sistema nervoso e assim por diante, tá? Então, essas são classificações clínicas, ok? Ponto importante para a gente poder avançar na aula e concluir a aula. A classificação clínica, pessoal, ela não quer dizer muita coisa, tá? E vocês já vão entender o porquê disso, tá? Lembra que eu comentei com vocês que eu tenho classificação clínica e patológica. O tratamento, pessoal, a definição do que vai ser feito com esse animal, o prognóstico, ele vai ser dado pela classificação do patologista. E aí que nós temos um problema porque o patologista tem que saber ver essas lâminas, tá? A linfoma não é fácil, eu vou mostrar para vocês a classificação para a patologia, vocês vão assustar, mas é o que o patologista passa todo dia na rotina dele, tá? Então, uma coisa é classificação clínica, agora eu vou mostrar para vocês a classificação anatomopatológica do patologista. Ela pode ser feita por citologia, pode ser feita por biópsia, citometria de fluxo, imunostoquímica e ou análise molecular. Então, o tratamento vai ser baseado neste laudo e não no aspecto clínico, tá? Beleza? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para vocês o seguinte, um linfoma multicêntrico, por exemplo, do ponto de vista da patologia, ele pode ser um linfoma A, pode ser um linfoma B ou pode ser um linfoma C. Os três linfomas podem ter apresentação multicêntrica. Eu vou dar três nomes, linfoma de zona T, linfoma difuso de grandes células B e um linfoma de zona marginal. São três nomes da patologia. Os três podem ter apresentação multicêntrica. Só que o mais importante, cada um deles, desses três, tem um prognóstico e um comportamento diferente. Então, nesse exemplo que eu dei, dois deles são mais bonzinhos e um é extremamente agressivo. mas vejam, clinicamente, todos têm apresentação multicêntrica. Por isso que eu falo, a gente não pode se basear para o tratamento na apresentação clínica. É a apresentação clínica mais a classificação patológica, histopatológica, citológica. Tudo bem? Ficou claro? Perfeito. Para a gente entender a classificação da patologia, pessoal, preciso passar com vocês rapidinho através da evolução dos sistemas de classificação desses linfomas. Eu vou fazer uma breve explicação de como é que esses linfomas são classificados agora na patologia. Como é que eles foram classificados desde a década de 40 até os dias de hoje. É importante conhecer essa evolução. Então, vamos lá. A primeira classificação foi proposta em 42, na década de 40. Essa classificação, se a gente olhar aqui, é uma classificação simplória que baseia patologista para classificar esse linfoma, ele se baseava basicamente no que? Morfologia celular. Então, ele pegava aquela lâmina de biópsia, colocava no microscópio, olhava a carinha da célula e falava, esse cara aqui tem cara de ser um linfoma de células-trontos. Esse cara aqui tem uma cara de ser um linfoma de linfocítico. Esse cara aqui parece um linfoma folicular. E aí, o patologista foi fazendo o quê? Ele foi dando nome para cada um desses linfomas que ele via na biópsia. Então, ele olhava essa célula e dava um nome para ela. E aí, ele começou a classificar esses linfomas. E para que ele estava fazendo isso, pessoal? Porque cada um desses linfomas que eu descrevi aqui tinha um comportamento clínico diferente, tinha um prognóstico diferente e se tratava de forma diferente. Muitos deles, desses linfomas aqui, a apresentação clínica era a mesma. Então, vou dar um exemplo, só para vocês entenderem. Eu poderia ter um sarcoma de Hodgkin, que era o nome que eles davam na época. Veja, a gente está na década de 40, daqui a pouco há 100 anos. Eu podia ter um sarcoma de Hodgkin, um linfoma folicular com apresentação clínica multicêntrica, por exemplo. Tudo bem? Que é o que a gente comentou agora. Então, esses nomes aqui são os primeiros. Hoje, ninguém mais usa sarcoma de Hodgkin. Isso foi abolido, não se usa mais isso. Mas é a classificação inicial, com base somente em morfológica. patologista põe o microscópio na lâmina, olhava o linfoma e falava esse cara aqui é folicular, esse cara aqui é Hodgkin, esse cara aqui é linfocítico. Tudo bem? Essa foi uma classificação humana que está desenvolvida por Gaule e Mallory. Em 45, ainda na década de 40, o primeiro autor, o primeiro pesquisador a aplicar essa classificação na veterinária foi esse Bloom. Ele aplicou essa classificação nos linfomas em cães. Então, foi a primeira aplicação prática que nós tivemos na veterinária. pegamos uma classificação humana e aplicamos a veterinária. Claro que isso tem uma série de problemas que a gente vai ver em seguida. Avançando um pouquinho mais no tempo, na década de 60 agora, ainda estamos longe ainda, a Rapa Porte e colaboradores, eles pegaram essa classificação inicial, desenvolvida por Gaule e Mallory, e tentaram melhorar ela, vamos colocar assim. E o que eles fizeram? Para melhorar essa classificação, eles, além de associarem a morfologia celular, que a classificação anterior já fazia isso, eles colocaram mais um critério aqui, que é a arquitetura. Por quê? Porque eles perceberam que alguns linfomas, a arquitetura nessa lâmina, ou seja, como aquelas células estavam distribuídas, essa arquitetura, ela tinha um valor prognóstico e um valor também pro tratamento. Então ele adicionou mais um critério. Então o que vocês vão ver de agora em diante? Que cada classificação nova que surge, ela pega os critérios que as primeiras classificações e que as suas precedentes utilizaram e adiciona critérios novos. Por quê? Porque essa adição de critério vai refinando essa classificação, vai fazendo com que ela fique mais completa, vai fazendo com que eu consiga traduzir essa classificação, esses achados morfológicos, em algo de utilidade clínica. Tudo bem? Essa classificação então de rapaporte, onde ele introduz a arquitetura, ela foi muito utilizada na veterinária, no começo, em cães e gatos. Inclusive, foi a primeira classificação que a OMS adotou como oficial nos livrinhos que a gente tem da OMS. Então, a classificação de rapaporte foi a primeira classificação dos tumores linfóides em animais pela OMS. Então se vocês pegarem na biblioteca da faculdade, se é que tem, né? Algumas faculdades não tem, a maioria não tem, isso aqui geralmente é arquivo de faculdades mais antigas. Se vocês pegarem os primeiros fascículos, vocês vão ver lá e abrir na parte da Neoplasia do Sistema Linfoide, vocês vão ver que a classificação de rapaporte foi a primeira que foi utilizada em cão e gato para os linfomas. Só que aí, pessoal, o que eu falei para vocês, a aplicação direta de uma classificação que é usada para o humano em animais, ela pode ser boa ou não pode. No nosso caso, ela não foi boa por quê? Porque a maioria dos linfomas que nós temos na veterinária, em cão e gato, eles são linfomas difusos. O que é o difuso? É a arquitetura. Lembra que eu falei que ele adicionou a arquitetura aqui? Então, quando eu falo de arquitetura, os linfomas podem ser difusos ou foliculares. A maioria dos linfomas na medicina veterinária, em cão e gato, são difusos. A gente tem pouquíssimos os linfomas foliculares. E aí, o que acontece? Como essa classificação dá muita importância para se esse linfoma de rapaporte humana, se esse linfoma é difuso ou folicular, isso para o humano é válido, é aplicável, é uma classificação boa naquela época, mas para a veterinária não é nada boa. Por quê? Porque se eu tenho todo mundo difuso, eu já perco a utilidade dessa classificação. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Eles começaram a perceber que o valor prognóstico desse tipo de classificação, onde eu usava a arquitetura de rapaporte, ele tinha um valor prognóstico muito baixo para coligar. Avançando mais no tempo, em 74, outro grupo de autores se reúne, pesquisadores, patologistas, aí são patologistas humanas, especializados em hematopatologia, eles se reúnem nessa região aqui ao norte da Alemanha, chamada Kiel, e propõem uma nova classificação, chamada a classificação de Kiel. Essa classificação de Kiel, pessoal, é uma classificação um pouco melhor do que as duas precedentes. Perfeito? A classificação de Kiel, ela também ficou conhecida como modelo europeu para classificar os linfomas na patologia. Por quê? Porque a Europa inteira nessa época começou a utilizar essa classificação. Rapidamente, quais são as bases dessa classificação? Essa classificação, pessoal, ela nomeia os linfomas, ou seja, ela dá nome para os linfomas de acordo com a célula de origem desse linfoma. Então, por exemplo, nessa classificação, existe um linfoma chamado linfoma centroblástico. Quando eu falo em linfoma centroblástico, ele está dizendo o quê? Se eu estiver usando a classificação de Kiel? Ele está falando que esse linfoma teve origem em um linfócito que é normalmente encontrado no linfonodo, que é o centroblasto. Esse centroblasto perdeu o controle, sofreu uma iniciação, promoção e progressão e desenvolveu um linfoma que teve origem nesse centroblasto. E esse linfoma, então, ele é chamado de linfoma centroblástico. Tudo bem? Então, a classificação de Kiel, ela classifica os linfomas de acordo com a célula de origem. Lembram daquela planilha que eu coloquei para vocês? Não tinha centroblasto, imunoblasto, lá de citologia? Pois é, aquele conhecimento que o patologista vai usar para dar nome para os linfomas agora. Então, Kiel usa basicamente a célula de origem. Ah, mas como é que ele reconhece a célula de origem? Se você souber como é que é um centroblasto normal, um linfonodo normal, você consegue reconhecer um linfoma centroblástico. Por quê? Porque todas as células desse linfoma vão se assemelhar a centroblastos. Tudo bem? Então, grosseiramente falando, é assim que o patologista vai trabalhar. Essa classificação aqui, sem dúvida nenhuma, ela é uma classificação importante e se vocês forem olhar os trabalhos de citologia, é a classificação que se usa para a citologia. Tudo bem? Na veterinária, na maioria dos trabalhos, grande parte, usam Kiel. Ok. E aí, pessoal, nessa classificação de Kiel, os linfomas, eles são divididos em dois grandes grupos. Linfomas de baixo grau e linfomas de alto grau. Linfoma de baixo grau é um linfoma que a gente também conhece como indolente. É um linfoma que tem um comportamento clínico, prognóstico, melhor. Linfoma de alto grau é um linfoma de comportamento que é agressivo. Tudo bem? Então, isso que quer dizer baixo grau e alto grau. Então, vamos voltar ao meu exemplo. Se eu falar para vocês que eu estou vendo um linfoma do tipo centroblástico, eu estou falando que ele é alto grau ou ele é baixo grau? Como é que eu descubro isso? É fácil. É só a gente prestar atenção no sufixo. Tudo que tiver blástico, lembre-se, tudo que tiver blástico é ruim. Tudo que tiver blástico é alto grau. E tudo que tiver cítico é baixo grau. Então, na Q, se o patologista liberar para você na biópsia, na cita, enfim, há um diagnóstico de linfoma centroblástico, automaticamente, você tem que entender que esse linfoma é de alto grau. Mas o patologista não vai pôr isso no laudo? Depende, tem patologista que põe, tem patologista que não põe. Mas você tem que saber a classificação. Primeira coisa que você tem que perguntar para ele, qual classificação você está usando? Primeira coisa. Então, centroblástico, alto grau. E um linfoma, por exemplo, centrocítico, cítico, sufixo cítico, baixo grau. Linfocítico, baixo grau. Linfoblástico, alto grau. E assim por diante. Tranquilo? É fácil, pessoal. A classificação não é difícil de entender. É só a gente entender o porquê das coisas. Aí, avançando um pouco mais o tempo, na década de 80, 90, agora já estamos mais próximos, pelo menos para mim, que nasceu em 80, 83. Já estamos mais próximos, apesar dos meus cabelos brancos, parece que eu nasci em 1883, mas eu nasci em 1983. Agora, avançando um pouquinho mais no tempo, a classificação de Q, ela sofre uma atualização e agora ela é conhecida como classificação de Q atualizada. E como é que ela foi atualizada? Ela foi atualizada através da introdução da imunoestoquímica. Então, a classificação de Q, só Q, classifica os linfomas com base morfológica. Pega a lâmina, faz a biópsia, faz o HE, que é a coloração habitual, e classifica, sem nenhum teste adicional. Aqui o atualizado, não. O patologista vai pegar essa lâmina, vai classificar esse linfoma e aí ele vai fazer a imunofenotipagem desse linfoma. Ele vai querer saber agora se esse linfoma é B ou se esse linfoma é T. Tudo bem? Ah, e por que ele faz isso? Porque existem diferenças prognósticas em termos de B ou T. Beleza? Então, quando eu falo Q atualizada, automaticamente eu estou me referindo à classificação de Q, só que adicionada de uma imunofenotipagem, uma imunoestoquímica. Tudo bem? Beleza? Avançando no tempo ainda, na década de 80, agora a gente não avançou, estamos na década de 80, também é criada essa classificação, pessoal. Se vocês olharem, são vários sistemas de classificação. É isso que faz um enrosco na cabeça de quem está começando a estudar linfoma. Eu, quando comecei a estudar linfoma, eu tinha muita dificuldade em entender as classificações. Por quê? Porque ninguém me explicou isso nunca, né? Então, assim, é difícil mesmo, tá? Mas a partir do momento que você tem alguém pra te explicar, isso fica tudo mais fácil. Então, na década de 80, eu tenho o desenvolvimento de um outro sistema de classificação, que é chamado de Working Formulation of Non-Hodgkin Linfoma para Uso Clínico. Beleza? Esse Working Formulation também é conhecido como WF, tá? Ele ficou conhecido como o modelo americano. Lembra daqui, ó? O modelo europeu, Kew, década de 70, 80, e agora eu tenho o modelo americano. Então, os americanos não usavam Kew nessa época. Tudo bem? Então, os Estados Unidos usavam um sistema de classificação, América do Norte de uma forma geral, e Europa usava outro. E aí começam os problemas. Quando a gente fala línguas diferentes, a gente não consegue padronizar as coisas. Então, os patologistas da Europa classificavam os linfomas de um jeito e os Estados Unidos de outro. E aí, o que acontece? Quem que é melhor? Não se sabe quem que é melhor, né? Porque a gente precisa ter os trabalhos para mostrar isso. E aí, o grupo europeu falava que o Kew era melhor e o grupo americano, obviamente, falava que a Working Formulation era melhor. Aí, pessoal, o que aconteceu? Ao longo do tempo, para acabar com essa bagunça, foram criadas, a gente já vai ver em seguida as classificações mais atuais, que é as que a gente usa, que é as que vocês vão receber no dia a dia de vocês. Tudo bem? Antes da gente ver essas classificações mais atuais, que resolveram essa bagunça Europa e Estados Unidos, lembrem-se que, ó, a Working Formulation, diferentemente da Kew, ela vai dividir os linfomas em 3 graus. A Kew dividir em quantos graus? 2, certo? Alto ou baixo. Agora, a Working Formulation vai dividir em 3. alto, baixo e eles introduziram o intermediário. Legal? Para confundir mais. A Working Formulation tem que também ter ciência disso, que é uma classificação que eu não uso imunostoquímico, que eu não faço imunofenotipagem. Beleza? É uma classificação morfológica, assim como o Kew. É a Kew atualizada faz imunofenotipagem. Tranquilo até aqui? Aí, pessoal, para acabar com essa bagunça, o que foi feito em 94? Agora sim, estamos mais próximos aí. Foi criada essa classificação chamada R-E-A-L, REAL, que é o acrônimo para Revised European American Lymphoma Classification. Olha o nome, classificação dos linfomas revisada europeia-americana. Então, o que esses caras fizeram? Eles juntaram tanto os patologistas europeus quanto os patologistas americanos e falaram, negada, é o seguinte, vamos acabar com a bagunça. vamos criar uma classificação que todo mundo vai utilizar, tanto a Europa quanto os Estados Unidos e a América do Norte. Eles juntaram um quadro de hematopatologistas, ou seja, patologistas especializados em linfomas, leucemias, e desenvolveram essa classificação. E olha o mais legal, o que eles usam para essa classificação real? Eles usam, de novo, morfologia. A morfologia nunca vai sumir, pessoal. Morfologia é a base de tudo. Então, eles fazem essa análise morfológica na biópsia, na análise patológica, mais imunofenótipo, ou seja, B ou T, certo? Mais genótipo, olha aqui, introduziram o quê? Análise molecular, o PCR, que eu mostrei para vocês anteriormente, e olha que legal, mais sinais clínicos. Então, agora as doenças, os linfomas, são classificados não só morfologicamente, mas do ponto de vista clínico também. Então, eles pegaram aquela classificação que a gente viu inicialmente, classificação clínica, e juntaram com a classificação da patologia e fizeram um sistema de classificação com muito, com valor prognóstico muito superior a todos os sistemas até então. Perfeito? Então, essa classificação real, feita em 94, ela divide os linfomas em entidades clínico-patológicas com maior valor prognóstico. Qualquer classificação, pessoal, ela tem que ter valor prognóstico, tem que ter valor clínico. Não adianta eu falar que o linfoma é X, Y ou Z se não tem uma implicação clínica direta. É bonito para o patologista, o patologista adora classificar coisas, mas se não tiver uma aplicação clínica razoável, a gente está perdendo nosso tempo, tudo bem? Então, essa classificação real, ela veio para isso, para suprir essa necessidade. Por quê? Porque as outras classificações, além da briga que tinha entre os grupos, elas não eram, elas não tinham valor clínico tão grande quanto essa nova classificação. Legal? e aí entra um ponto importantíssimo, pessoal, vocês têm que guardar. Nessa classificação real, os graus foram abolidos. Então, agora, os patologistas e os clínicos não falam mais em baixo grau, alto grau, grau intermediário, como nas classificações anteriores, na Q, na Q atualizada e na Working Formulation. Agora, os linfomas têm nome só. A gente vai ver já já. Então, agora, eles ganham um nome. Ah, mas como é que eu vou saber se ele é alto grau, baixo grau? Como é que eu vou saber se ele é agressivo ou se ele é indolente? Agora, você tem que saber, negão. Você tem que olhar o nome do cara e saber quem é aquele linfoma. Então, por exemplo, quando eu falar para você, linfoma difuso de grandes células B, essa é a classificação real. Ah, mas ele é alto ou baixo grau? Ele é alto grau, mas você precisa saber que ele é alto grau, porque não vai estar isso na classificação. Quando eu falar para você, linfoma de zona T, eu estou usando classificação real, estou usando RU. Ah, mas ele é alto ou baixo grau? Você tem que saber que ele é baixo grau. Quando eu falo linfoma de zona marginal, é real também, é RU, classificação? Ele é alto ou é baixo grau? Você tem que saber que ele é baixo grau, podendo evoluir para alto grau em alguns casos. Aí começa a brincadeira com os linfomas. Tudo bem? Ok. E aí, pessoal, a OMS, então, adotou essa real como a classificação oficial. Então, se vocês olharem hoje a classificação RU, que é a classificação patologista, ou seja, medicina contra veterinária, ela é uma classificação a mais atual, classificação do OMS, e ela tem a base toda dela na classificação real. Em 2002, o professor Vale, que faleceu, infelizmente, esse ano, se não me engano, ele tem um livro muito bom de patologia, hematopatologia veterinária, ele fez esse trabalho, ele pegou patologistas veterinários, tanto patologistas gerais, que trabalham com todas as áreas, patologistas diplomados, e também patologistas que só trabalham com hematopatologia, com linfoma, leucemia. E ele pediu para esses patologistas utilizarem a classificação humana real, U, no diagnóstico de 600, 700 casos de linfomas. e ele observou que a classificação, pessoal, ela tem um alto índice de concordância entre os patologistas. Então, olha que legal, uma classificação que eu tenho uma variação muito pequena em termos de diagnóstico entre os patologistas. O que isso quer dizer? O patologista 1 vai classificar aquele linfoma como linfoma A, e o patologista 2 também vai classificar como A, e o patologista 3 também vai classificar como A. Então, isso é um índice de discordância baixo ou índice de concordância alto. Tudo bem? E essa classificação ela ficou provada através desse trabalho que ela poderia ser utilizada em cão e gato. E ela agora é sempre utilizada na classificação da OMS. Finalizando aqui, pessoal, é só para vocês entenderem finalmente o que é essa classificação que a gente usa hoje. Vejam aqui, esse box aqui, esse quadro, eu peguei do livro do professor Milten, do capítulo de linfomas, e aqui ele traz esse quadro com todos os linfomas descritos e com a classificação mais atual da UO da OMS, que é usada hoje. Então, sumário da real, ok? A classificação real das neoplasias linfóides adotadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, lembre-se, a Organização Mundial da Saúde pegou a real e adotou como a classificação oficial para o mundo todo. Usado em animais, como é que é essa classificação de vídeos linfomas? Ó, aboliram os graus. Vocês estão vendo o grau aqui? Não tem alto, não tem baixo, não tem intermediário. Ela divide os linfomas da seguinte forma, então guardem comigo. Primeira coisa que vocês têm que saber, se ele é B ou se ele é T. Tudo bem? Lembram-se que na real eu introduzo o que? Imuno fenótipo? Imuno histoquímica? Então, primeira coisa, eu preciso saber se esse linfoma é B ou T. Como é que eu vou saber fazer imuno histoquímica? E aí, eles introduzem outro tipo de linfoma que o linfoma NK. O NK entra junto com o T, o NK é uma célula chamada Natural Killer. É um outro tipo de linfócito que pode fazer alguns tipos de linfoma. Então, como é que começa a divisão dessa classificação real? Ele pode ser B ou ele pode ser TNK. Aí vem a segunda parte da divisão. Ele é um linfoma B de células precursoras ou ele é um linfoma T de células precursoras? Ele é um linfoma B de células maduras ou ele é um linfoma T de células maduras? Então, como é que... Vamos recapitular. B ou T, certo? Aí depois os B são divididos em linfomas de células precursoras e linfomas de células maduras. E o T é dividido em linfomas de células precursoras e o T de células maduras. O precursor é fácil, pessoal. É um só. Vocês não vão esquecer. Então, o linfoma linfoblástico é um linfoma de células precursoras. Ele pode ser B ou ele pode ser E. Acabou. Célula precursora é isso. Só tem o linfoblástico. Então, quando o patologista libera para vocês linfoma linfoblástico, ele é um linfoma de células precursoras. Tudo bem? Ou de linfócitos precursores. São linfócitos mais imaturos. E aí, se o patologista liberar para vocês qualquer outro desses linfomas aqui, é um linfoma de células maduras ou linfomas também chamados periféricos. Então, por exemplo, se ele liberar para você um linfoma difuso de grandes células B. É um linfoma B de células maduras. Se ele liberar para você um linfoma de zona T. Vamos ver a zona T. Aqui, zona T. Linfoma de zona T é um linfoma de células maduras T. Tudo bem? Então, o que acontece? Nessa classificação, sumiram os graus. E como é que eu vou saber se é alto ou baixo? Você tem que conhecer o linfoma. Mas vejam que é uma classificação muito mais completa. Ela dá nome para cada tipo de linfoma. Cada um com a sua apresentação clínica, com a sua apresentação anatomopatológica. E essa classificação, ela tem sido atualizada constantemente. Esse quadro que eu estou mostrando para vocês, ele já está desatualizado. Existem outros tipos de linfoma que vão sendo inseridos aqui, a partir do momento que eu começo a reconhecê-los como entidades anatomoclínicas. Então, se vocês pegarem trabalhos atuais, eles estão descrevendo cada vez mais tipos de linfoma e estão inserindo nessa classificação. Tudo bem? Então, pessoal, essas são as classificações que eu queria que vocês conhecessem e entenderem que hoje se usa a RU, a real. Beleza? Então, recapitulando toda a aula. Classificação clínica e patológica. Clínica, eu mostrei para vocês, multicenter, gastrointestinal, cutâneo, assim por diante, e a patológica. O tratamento vai ser baseado sempre na patológica. Então, o tratamento, ele vai ser baseado nesses nomezinhos aqui. Então, eu vou dar um exemplo para finalizar. Um animal com linfoma multicêntrico, eu estou dizendo o quê? Que ele tem um linfoma restrito aos linfonodos, normalmente os periféricos, certo? Esse linfoma multicêntrico, eu coleto esse material, coleto esse linfonodo, mando para a biópsia, o patologista põe no microscópio. Esse linfoma multicêntrico, pessoal, ele pode ser um linfoma folicular, ele pode ser um linfoma de céus do manto, ele pode ser um linfoma de zona T, ele pode ser um linfoma granular de células grandes, tudo bem? Então, vejam que uma apresentação clínica pode ter mais de um tipo de apresentação anatomopatológica, beleza? Então, é isso que você precisa guardar. Clínica é uma coisa, patologia é outra coisa, tem que juntar as duas. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Aí, aqui, claro, fazer um merchan, a Lígia me liberou, então, vou acabar fazendo um merchan final. Para quem tiver interesse, pessoal, a gente está com dois cursos, esses cursos são online, por causa da pandemia, a gente não pode fazer presencial. Um vai ser feito pela plataforma Zoom e que a gente vai discutir bastante sobre linfomas gastrointestinais em cães e gatos, classificação, diagnóstico e tratamento. Então, vejam, quem que vai entrar aqui, pessoal? Linfoma gastrointestinal é classificação o quê? Clínica, anatômica. Aqui vão entrar os linfomas difusos de grandes células bem intestinais, aqui vão entrar os linfomas foliculares intestinais, aqui vão entrar os linfomas e células granulares intestinais e assim por diante. Então, eu vou falar da parte de pato e o Paulo vai falar da parte de oncologia, da parte clínica. E também, para quem tiver interesse, nesse final de semana, a gente tem esse curso, já a turma confirmada, um curso online também, aqui é para quem quiser aprofundar no diagnóstico citológico dos linfomas, são oito horas de curso, é um curso que a gente vai abordar detalhadamente como eu faço esse diagnóstico na cita, até onde eu posso chegar, onde eu não posso ir e como é que é feito isso na citologia. São oito horas de curso, quatro horas no sábado e quatro horas no domingo, esse curso sou eu que dou sozinho. Então, a turma já está confirmada, ainda tem algumas vagas remanescentes, quem tiver interesse, as inscrições, os dois cursos podem ser feitos pelo site aí. Tudo bem? E aqui eu deixo o meu WhatsApp, se alguém quiser. Às vezes eu demoro para responder o WhatsApp, mas eu respondo, prometo. Meu e-mail está aqui e o site da escola, que a Ligia já tinha comentado, a Vescu, está aqui. Na Vescu tem bastante coisa, tem curso presencial, tem curso online e tem os EADs. A plataforma EAD está bem legal. Convido vocês a entrarem lá para dar uma fuçada. Perfeito? Ligia, acho que era isso por hoje. Aqui, isso, estava no mudo. Não, Fabrício, excelente palestra, é um assunto super importante mesmo, até eu consegui revisar algumas coisas e, pessoal, diagnóstico de linfoma na patologia é uma loucura. Então, sempre é bom, né, Fabrício? Uma loucura. Então, a gente está, fui revendo aqui e falando, meu Deus, né? Mas, estamos lá. Eu tenho algumas perguntas. A gente sempre tem que estar atualizando nesse diagnóstico, né, dos linfomas. É sempre importante a gente estar em constante atualização. Tem algumas perguntas aqui, Fabrício. Então, eu vou trazendo, tá, para você. Primeira coisa, colocaram aqui se você pudesse passar o link do Telegram novamente para quem colocou no início. Se você puder colocar na tela, eles colocaram para mim aqui. Está compartilhando aí ou não? Ah, está compartilhando. O link está aí, pessoal. O link, então, eu estou muito alegre. E aqui tinha uma pergunta, deixa eu achar. Era de... da parte de classificação. Ah, eu acho que eu estou vendo aqui também, para eu ver se eu acho aqui. Você está achando que tem bastante coisa? eu estou... Tem até colegas de fora, né? Estou vendo aqui que tem a Argentina, a Venezuela. Isso. Eu quero, né, agradecer demais a presença de todos. Nós tivemos até, assim, picos de 167 participantes. Então, com certeza, pessoal aqui, presença maciça. Bem legal. Muita gente de outros estados, outros países. Bem legal. Eu vou pegar, acho que eu vou pegar, eu vou falar as últimas, aí depois eu vou subindo, tá? Acho mais fácil. Tá bom, tá bom. Ok, eu vou conseguir, vou subir. Então, aqui o pessoal agradecendo, é, bastante, dando os parabéns para a palestra. E agradeço a vocês, aula muito boa, muito bom, Fabrício. Então, eu vou começar aqui com algumas perguntas. Aqui, tá? Da Lorena. Os linfomas cutâneos também podem ser classificados de acordo com as classificações de Q e o Work Formulation. É uma pergunta. A outra pergunta, só para conferir, existem quatro classificações? Q, OMS, Work Formulation e a Real? Essas duas perguntas. Tá, então, peraí, vamos começar pela segunda pergunta. Tá. É assim, existem, existem várias classificações, tá? Tem uma série de classificações que eu não coloquei aqui, mas são classificações mais antigas, tá? Então, por exemplo, o Rapaport é uma classificação, a Q é outra classificação, mas essas são muito antigas e a gente nem aborda. Os que a gente mais aborda hoje são realmente essas quatro, que são as mais famosas e as mais comuns. Então, Q, a gente usa basicamente na CITO, todos os trabalhos que vocês pesquisarem na literatura, vocês vão encontrar a citologia usando Q, tá? Na verdade, é uma Q adaptada por Fleury, que é uma pesquisadora que trabalha com isso na França, ela fez uma adaptação da Q, mas é Q. O MS e real, a gente pode considerar basicamente a mesma coisa, porque a OMS, ela pegou a real e tornou a real como base pra ela. Então, ela acabou endossando a classificação real, que é o que a gente usa pra biópsia, tá? Então, o patologista vai usar na biópsia real, OMS. A Q a gente não usa pra biópsia mais, a gente usa OMS, tá? Então, aqui ou ela fica mais restrita a cito, porque ela é uma classificação morfológica, tá? Então, a gente vai se basear basicamente em reconhecer centroblast, monoblast, assim por diante. A working formulation, ela tem caído cada vez mais em desuso, mas se vocês pegaram alguns trabalhos, principalmente em gato, eles usam a working formulation em alguns trabalhos, tá? Graças a Deus, eles estão começando a utilizar a RU pra gato nos trabalhos mais atuais. Aí, só uma coisa que eu não comentei com vocês, pessoal, tudo que a gente falou hoje, tá? É com relação a linfoma do tipo não Hodgkin, tá? Hodgkin são outras classificações, tá bom? Então, essas classificações que eu comentei hoje é pra não Hodgkin. Só pra dificultar um pouquinho mais a nossa vida. É, só pra facilitar, é assim mesmo? O linfoma cutâneo, tá, pode ser classificado de acordo com as classificações. então, Lorena, ah, o linfoma cutâneo geralmente ele segue, a gente, assim, a gente não usa Q pra cutâneo, tá? São vários pontos. Na verdade, quando você está fazendo uma punção de uma lesão cutânea e você vê que é um linfoma, se você pegar os trabalhos que tem na literatura publicados com citologia de linfoma cutâneo, alguns usam Q, tá? Os mais antigos porque é uma classificação morfológica, tá? Então, até pode ser utilizado. Na biópsia, não. A gente não usa Q e nem o Orting Formulation. Pra linfoma cutâneo a gente vai usar a RU também. A RU, ela tem uma parte ali de linfomas cutâneos. O que eu gosto de falar pro pessoal é que a gente vai usar a RU com atualizações ou com atualizações de trabalho. Então, se você pegar alguns trabalhos do Ponce, chama Frédéric Ponce, da Fleury mesmo, eles usam o RU, só que eles fazem alguns detalhamentos com relação aos linfomas cutâneos. Então, de uma forma geral, eles vão dividir em epiteleotrópico e não epiteleotrópico. Epiteleotrópico tem algumas variantes, tem reticulose pagetóide, micose fungoide, assim por diante. Tem umas entidades que só esse trabalho do Ponce que eu escrevi pra você está na Veterinar Patólogo publicado, que ele descreve como linfoma imunoblástico, linfoma alguns plásticos, então ele dá outros nomes que não são reconhecidos na RU, nem na Q, e os não epiteleotrópicos eles entram em outra classificação também, é usado na RU também. Então, por exemplo, a paniculite, tem um linfoma que linfoma T paniculite simile, ele é um não epiteleotrópico, ele está na RU também. Então, os cutâneos são um pouquinho mais complicados, mas geralmente usa RU, a gente não usa nem Q, nem working formulation. Tá bom? Fabrício, eu achei aqui uma pergunta, estava mais para cima, da Isabelle, a pergunta dela era sobre o melanoma, aquela parte inicial que você, quando estava falando das classificações das neoplasias, né? O melanoma é uma neoplasia de origem mesenquimal, ela está perguntando, ela acreditava ser de origem epitelial pela sua localização, embora não tivesse o prefixo cárcio. Não, é melanoma, ele é mesenquimal, tá? E aí, é só tomar cuidado com o termo sarcoma, né? Porque melanoma, a gente não vai falar melanossarcoma, tem trabalho bem antigo que usa esse termo, mas ele é mesenquimal e a gente sempre vai usar melanoma, entra no mesmo esquema do linfoma, oma, nesse caso, mas ele continua sendo maligno, então ele é mesenquimal, maligno, porque o melanócio, na verdade, tem origem lá na crista neural, ele migra para os outros sítios, PL e outros locais, então ele tem uma origem mesenquimal, tá? Perfeito. Aqui, então, vamos às próximas perguntas, um modo de classificação aqui também, deixa eu achar. Aqui, na hiperplasia em gatos jovens, se assemelhar um linfoma, na citologia, qual o tipo de linfócitos prevalentes e qual clínica? nesses gatos, eu não tenho trabalho aqui, depois eu posso até passar para a Lígia, a Lígia encaminha para vocês, mas o que que eles viram na citologia? Eles viram um linfoma de grandes células, tá? Então, ele é basicamente um de grandes células, nesses gatos, tá com semanas de vida, é filhote mesmo, né? Mas, então, o tamanho dos linfócitos e, desculpa? O tamanho dos linfócitos e a clínica, né? Ah, tá, a clínica, a clínica, eles... A clínica basicamente é multicêntrica, ele se apresenta na forma de linfoma multicêntrico, então, tem fotos até dos animais necropsiados que eles fizeram, né? Porque nenhum dos animais sobreviveu, mesmo tratando, e tem foto dessa necropsi, é bem interessante, que todos os linfonosos aumentados, né? Os periféricos, então, a apresentação basicamente, ela é multicêntrica. Na verdade, esse tipo de lesão, eles dão outro nome, eles não falam que é linfoma e também não falam que não é. Eles dão um nome de distúrbio de linfócitos proliferativo, alguma coisa do gênero, é um nome bem comprido. Na verdade, é um limbo ainda pra gente, né? Então, que eu não comentei aqui na aula, mas existem alguns casos que estão no limbo. A gente não sabe se... Porque assim, pela clínica, né? Se você pegar o trabalho, a parte clínica é linfoma, a evolução é de linfoma, a citologia é de linfoma, a biópsia é de linfoma, a imunocitoquímica é de linfoma. Aí chega o bendito PCR e não dá linfoma, ele dá arranjo policlonal. E policlonalidade a gente vê geralmente em distúrbios reativos. Só que, vejam, né? A gente tem vários testes diagnósticos falando a favor de linfoma e um só falando que não é. Só que, claro, que a gente precisa considerar, o trabalho discute isso também, se pode ter dado falso negativo, falso positivo pra clonalidade. Enfim, é um limbo ainda que precisa ser melhor estudado. É descrito em uma raça muito específica de gato e foi em uma ninhada, mas é digno de nota. Toda vez que eu pego essa raça, que é bem rara, British short hair, eu peguei uma vez só, mas não era linfoma, o bicho tinha outra coisa. Eu já fiquei, né, agora com a orelha em pé, já esperando, falou, opa, se chegar animal com linfomas aumentados e for dessa raça, eu preciso lembrar do trabalho pra não comer bola. Tudo bem? Mas é basicamente isso. Há uma... Outra questão é que a Thalita, né, ela tá falando que a palestra é incrível, dizendo muito obrigada, e ela tá falando que ela quer começar a estudar sobre o assunto e quais livros que ela poderia utilizar como base. Quem quer aí? Pra estudar linfoma. Tá. Pra começar, assim, eu vou falar como é que eu comecei, porque assim, geralmente o que acontece, se você quer começar, você vai ter muita dúvida em classificação. Então, se você quer começar estudando linfoma, pra valer, pega o livro do Milton, que é o de 2017, é o Tumors and Domestic Animals. Eu acho que eu... Deixa eu ver, tenho que abrir outra palestra que agora eu não vou conseguir, mas eu tenho ele, a foto. Então, pega esse livro, vai na parte de... no capítulo de linfomas, que ele tá muito bem detalhadinho. Aí depois, a partir do momento que você começar a aprofundar o teu conhecimento na área, aí você pode pegar outros livros mais pesados, outras drogas mais pesadas, como, por exemplo, o livro do professor Valle. Aí, assim, ali é nível avançado, porque ele traz parte molecular, traz imunistoquímica, traz classificação. É um livro bem extenso, só que ele é dedicado somente à hematopatologia. Então, esses dois livros são os que eu... o Milton, na verdade, é o que eu recomendo pra você começar. isso falando de classificação. Lá você vai... se você olhar no livro, você só tem a classificação OMS, tá? Ele vai citar as vezes skill, mas ele não vai explicar isso que eu expliquei pra vocês da evolução toda, tá? Isso daí tem trabalhos que vocês podem pegar na internet de revisão de evolução de classificação de linfoma. Eu tenho depois aqui de trabalho, se vocês querem eu mando pra vocês, eles explicando, eles explicando, como é que foi feita essa classificação e a evolução de toda a classificação. Então, no começo, a gente fica muito em dúvida por onde começar. O que eu recomendo é que vocês ou comecem pelo Milton ou que vocês possam também pegar trabalhos de revisão de classificação e entender primeiro as classificações. Porque não é fácil no começo, a gente se perde porque é muita classificação. Eu citei de novo aqui as principais, tem classificação que vocês nunca ouviram falar na vida que nem coloquei aqui, que nem eu conhecia, eu fui conhecer há, tipo, dois meses atrás lendo um artigo de revisão. porque são pouco usadas. Então, comecem desse jeito. Mas quando começar, tenta pegar primeiro o ponto-chave. O que é alto e o que é baixo grau? Quem são no alto? Quem é baixo? Como é que eu classifico isso? Por que é assim? Por que é assado? Que tipo de célula tem no alto? Que tipo de célula tem no baixo? Então, comece a fazer perguntas para vocês e tentem tirar essas perguntas. Quanto mais vocês vão fazendo perguntas e respondendo, mais rápido vocês vão avançando, melhor do que ler um monte de livro, de artigo, é mais fácil você fazer a pergunta. Então, está lendo um artigo ali, falou, opa, linfoma de zona T. Nossa, o que é zona T? Aí você vai lá e tem que procurar na histologia, onde é a zona T? Aí você começa do começo. Tudo bem? Então, façam perguntas e respostas que eu acho que é mais fácil. Com certeza. A Tatiana está perguntando aqui lesão e ferradura. Geralmente pode ser linfoma? Essa lesão e... Desculpa, eu não estou ouvindo aqui no meu fone, preciso tentar tirar. Essa lesão e ferradura e é uma lesão, na verdade, arciforme e em relevo, normalmente é linfoma. Só que existem outras doenças cutâneas que podem fazer essa mesma lesão e não ser linfoma. Eu até tirei dessa aula porque senão vai ficar muito pesado. Mas, por exemplo, tem algumas piodermites que podem fazer a lesão arciforme, lesão serpiginosa por coalescência de lesão e é piodermite. Então, tem que tomar cuidado. Não é sempre que tem a ferradura ou arciforme e linfoma. Claro que é bem sugestivo. Mas, tem casos que uma simples piodermite pode fazer isso. Eu tenho um caso aqui, eu tirei da aula porque não é da tempo, que eu tenho o antes e o depois do tratamento. O antes, vocês olham e vocês falam linfoma. Assim como eu falei também. Na hora que chegou a biópsia, eu falei, nossa, não é um linfoma, não é um piodermite. Tratou com antibiótico, zerou o bicho, limpou. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado com a classificação clínica que ela não é fácil também. Com certeza. A Letícia está perguntando aqui no caso da impossibilidade de uma imunistroquímica para determinar se é B ou T. Qual classificação devemos utilizar? Tá. Quando você não... Porque assim, o patologista quando está fazendo o diagnóstico, ele precisa se basear em morfologia. Então, por exemplo, você tem um linfoma ali no intestino que você vê que é um linfoma de mucosa de pequenas células. Você vai parar nisso. Linfoma de mucosa de pequenas células. Ponto. E vai sugerir a imunistroquímica. Se o cara fizer a imunistroquímica, aí você pode, muitas vezes, pegar esse resultado e concluir a tua classificação. Porque é um segundo passo. Nem todo mundo faz. Depende muito do doutor autorizar. Então, se você tiver acesso, pode fazer esse diagnóstico em duas etapas. Geralmente, o laboratório que você manda, ele já vai te ajudar nisso. Ele já vai fazer a classificação junto com você. Por exemplo, eu trabalho bastante com o Felipe, lá de Campinas, do VEDPAC. E as imunas, eu mando tudo pra ele. E com o Felipe, a gente sempre classifica juntos os linfomas. Então, eu dou a classificação morfológica, mando pra ele, ele manda o fenotipo. Ele me manda o WhatsApp e a gente classifica, faz a classificação final com base na morfologia de imunofenótipo. Uma outra opção também que você pode utilizar, não só imunosteoquímica, você pode fazer citometria de fluxo. Então, a gente tem utilizado cada vez mais, faz a função, classifica ele nascido, essa é grande, pequenas células, dá pra ir um pouquinho mais do que isso também. E aí, você faz a mesma função, pega esse material e manda pra citometria. E a citometria vai te trazer, se é T, se é B, o quanto de T, o quanto de B, vai medir também e aí você associa as duas informações, citometria de fluxo e tua citologia. Então, por exemplo, um que é muito fácil de fazer isso é o linfoma de zona T. Nascido, ele tem uma morfologia, um aspecto muito característico. Tem um tamanho de célula específico, um padrão de cromatina, um citoplasma mais alongado. E aí, o que você faz? Você faz o diagnóstico nascido, liga pro veterinário, pro clínico e pede pra ele fazer uma nova coleta e dessa coleta armazenar e mandar pra citometria. E aí, a citometria vai dizer primeiro se é T ou não e se for T, se ele tem uma assinatura do linfoma de zona T que é perda de expressão do CD45. Se tiver, e aí junto a citometria de fluxo você junta o resultado dela com o resultado da cita. Aí você fecha o diagnóstico e muitas vezes você não precisa fazer biópsia. Claro que isso está embasado na literatura, né? Tudo bem? A Ludmilla. A classificação, acho que era isso, né? Basicamente é isso. Só pra complementar, a classificação é essa que a gente vai utilizar. A gente sempre vai utilizar a RU, só que pra usar a RU, como a gente viu, na real, eu preciso ter a imunofenotipagem, imunostroquímica. Então, assim, eu vou ter que fazer uma classificação em dois passos. Esperar sair o imunofenótipo pra classificar de acordo com a RU. Claro que tem linfoma que é fácil de classificar. Zona T na biópsia também é fácil de ver. Alguns de células granulares também. Zona Marginal alguns também. O difuso B também. Só que sempre tem que ter imundo pra poder usar a classificação final. Desculpa, Lígia. Não, lógico. A Ludmilla tá perguntando, tá agradecendo também a palestra. E ela tá perguntando o diagnóstico inicial. Se você indica a cito ou biópsia. Tá. Sempre começa com a cito, tá? Porque primeiro que a citologia ela vai triar pra você. Às vezes aquilo não é linfoma, né? Então, por exemplo, o animal tem leishmaniose. Aí você faz a cito e você já mata ali que é leishmaniose. Às vezes a apresentação clínica é a mesma. Mas a citologia começa sempre com a citologia porque ela vai te dar o norte do que fazer. Então, se você olhar na cito, tem cara de linfoma de zona T. Biopsia ou não? Não. Você pode fazer citometria de fluxo que tem uma sensibilidade muito boa pra zona T. Ah, eu tô vendo que é de grandes células. Pode ser um difuso. Ótimo. Aí eu posso optar por uma biópsia com imunostroquímica. Ou não, não é nenhuma das opções. É uma lesão borderline. Não sei se é linfoma ou não. Pode ser aqueles lindos, né? Aí qual que é o próximo teste? Eu posso fazer uma citometria pra tentar me ajudar ou biopsiar direto. Então, sempre começa com a cito. Com a cito. Ah, Ingrid. Acho que daquela questão que ela tinha falado anteriormente, ela perguntou se apresenta como se fosse um colar de pérolas. Ela tinha perguntado do cutâneo, não era? Do cutâneo? Peraí. Eu acho que eu não. Isso. Não, na hiperplasia. Tá. Na hiperplasia em gato. Se assemelha um linfoma na cito, né? Ela perguntou. Se assemelha um linfoma. Na cito, qual tipo de linfócitos prevalentes e qual clínica? Será que era isso? Peraí. Só não entendi o colar de pérolas que ela colocou aqui. Eu tô tentando entender isso. Ingrid, se você conseguir, digita aí pra gente o que você se refere ao colar de pérolas. Se é biópsia, citologia, clínica. Vamos ver no outro. Então, da Lorena, aqui dos linfomas da zona do manto e dos linfomas de zona marginal. Qual classificação que eles têm, né? Pra eles receberem essa nomenclatura? Então, Lou, quando você fala em zona do manto ou zona marginal, a gente tá usando o OMS, tá? A gente tá usando a RU. Na verdade, as classificações elas têm equivalência, né? Então, por exemplo, zona marginal, se você pegar a Q adaptada que é usada pra veterinária, zona marginal você vai ver como linfoma de células médias macronucleoladas na cito, que é na Q. Seria o equivalente à zona marginal, tá? Mas quando eu falo zona marginal, zona do manto, obrigatoriamente eu tô falando em OMS, tá? Tô falando em real. Já tá perguntando aqui em gato se o linfoma é mais comum em efusão, na forma de efusão. O linfoma é mais comum na forma de efusão em felino. Tá. Já, então, na forma de efusão depende muito, tá? Se for um animal jovem, por exemplo, felve positivo, né? A gente pode ter linfoma de grandes células, tá? E isso depende, mas, assim, o que a gente pega com mais frequência é linfoma de grandes, mas depende muito da idade do animal, o status felve dele, né? E porque, às vezes, a gente pode pegar, inclusive, efusão com linfócitos pequenos, né? Uma efusão com linfoma de pequenas células. Mas o mais comum ele vai variar bastante de acordo com a idade, felve-five, etc. E também a efusão, se é torácico ou não. Às vezes, por exemplo, linfoma intestinal de células granulares pode fazer efusão. E aí na efusão você vê o tipo de linfoma de células granulares na efusão também, tá? Então é bem variável. A Tatiana está perguntando da micose fungoide. Se é fácil ver na ciclo. Tá. A micose fungoide é fácil, mas a gente tem quase nada de trabalho validando isso. O que a gente vê, na verdade, é de experiência própria. Mas assim, para você classificar esse tumor como micose fungoide, você primeiro tem que obedecer alguns critérios. Precisa ser, primeiro, linfócitos pequenos e com o núcleo cerebriforme. Então, se vocês pegarem na literatura, tem apenas relatos do aspecto citológico de micose fungoide. Então, quando a gente encontra esse tipo de linfócito com esse núcleo cerebriforme, linfócitos pequenos, a gente pode sugerir esse diagnóstico. Mas assim, como eu não tenho uma literatura farta a respeito disso, tem que tomar cuidado. Porque existem umas outras condições cutâneas que eu posso ter filtração de linfócito pequeno também. Então, o estiostoma em regressão, por exemplo, dependendo da fase, se ele estiver já no finalzinho da regressão, a tua lâmina pode ter só linfócito pequeno. A linfocitose cutânea, que é a pessoa do linfoma, também pode ter só linfócito pequeno. Algumas farmacodermias, só linfócito pequeno. Algumas paniculites por aplicação, dependendo do tipo de paniculite, só linfócito pequeno. Tudo bem? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, a gente não tem nada na literatura que valide esse diagnóstico nascido. Então, nesses casos, o que eu recomendo, pessoal? Abram diferenciais. Quais são as condições que eu posso encontrar? Essa, essa, essa e essa. Você já deu um norte para o cara. E aí, pede a biópsia para confirmar. Perfeito. Acho que as questões eram essas, Fabinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, Ana Karina. Citologia compatível com linfoma, muitas mitoses, células grandes. Comum na isto ter diagnóstico de hiperplasia? Pode acontecer, tá? Nessas casos que a gente tem diagnóstico de linfoma na citologia e a biópsia vem com hiperplasia, o que aconteceu? É que eu precisaria mostrar um slide para vocês aqui da arquitetura histológica para vocês entenderem. Mas, o que pode ter acontecido? O linfonodo, ele tem duas formas de reagir, vamos colocar assim, tá? Ele pode reagir com hiperplasia folicular, onde eu tenho desenvolvimento de folículo secundário, bem exuberante, e ou hiperplasia paracortical, que é a zona ali que está do lado do folículo. Quando eu tenho essa hiperplasia folicular muito desenvolvida, o que acontece? O centro do folículo linfóide hiperplásico, ele é um centro rico em célula grande, ele é um centro rico em centroblastos, tá? O centroblasto, ele é uma célula centrofolicular, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, se essa hiperplasia folicular for exuberante, a hora que eu faço a punção, essa minha agulha, ela pode entrar nessas zonas foliculares centrais, onde o predomínio de célula grande é muito alto. Por quê? Porque é normal do linfonodo reativo, né? O folículo secundário, ele tem muito linfócito grande no centro. E aí, como eu não vejo a arquitetura, o que acontece? A hora que eu estou vendo minha lâmina, eu vou ver um predomínio de células grandes ou pelo menos um desviozinho, vamos dizer assim, à esquerda, que não é o termo que a gente usa para cinto, mas eu vou ver mais célula blástica nessa minha lâmina em relação às células menores. E aí, pode sair o diagnóstico de linfoma de grandes células. Aí, a biópsia consegue ver que não é um linfoma de grandes células, geralmente é uma hiperplasia do tipo folicular. Tudo bem? Então, isso acontece com relativa frequência, mas é uma limitação da técnica, uma limitação da ausência de trabalhos para validar isso. Na medicina, por exemplo, eles têm, na citologia, eles usam tudo isso como eu sei para vocês, aquela tabelinha, centroblasto, monoblasto, mas por quê? Porque na medicina eles têm os padrões muito bem definidos de hiperplasia folicular e paracortical na cito também, porque para eles é importante, eles têm doenças virais que fazem esses padrões de hiperplasia. Então, para eles na cito isso é muito importante eles conhecerem, porque o diagnóstico já sai ali, não precisa fazer uma biópsia. Então, a gente tem pouca coisa escrevendo os processos de hiperplasia na citologia folicular, paracortical, hiperplasia mostro e assim por diante. Tem um ou dois trabalhos só, mas não tem muita coisa. E para a gente também não é muito importante saber qual é hiperplasia na cito. Para eles é muito mais. Para a gente não ter uma relevância clínica é muito importante. A relevância mais é distinguir linfoma de hiperplasia. Mas pode acontecer isso que você falou, sem dúvida não. Essa é uma explicação. Ótimo. Bom, acho que as questões, Fabrício, eram essas, né? Acho que a gente tenha conseguido aqui responder todas. Pessoal, esse é um assunto mesmo que a gente poderia ficar aqui conversando acho que talvez meses eu posso falar assim, né? Uma semana. Ficar tranquilo. Uma semana a gente ia conversar bem e podia ter ainda muito assunto para ficar falando que era linfoma, mas eu acho que o que fica aí, principalmente para os acadêmicos, os nossos alunos, pessoal, o Fabrício ele trouxe aí esse ponto da classificação, como ele mesmo falou, ele teve que aprender isso aí sozinho, então ele trouxe para nós resumidamente isso de uma forma super didática, então que deu para esclarecer muito e também auxiliar quando for fazer leituras de trabalhos científicos e também ali na prática clínica, obviamente, isso consegue auxiliar bastante e também onde recorrer, né? Na dúvida, quais livros que vocês devem recorrer porque vai surgir, né? dúvidas vão surgir a todo momento quando a gente vai falando de linfoma, é fato, sempre a gente tem que pegar e buscar revisões para estar se atualizando, enfim, e a cada dia uma nova descoberta, por exemplo, assim. mas eu quero então novamente agradecer então a participação de todos vocês, como eu falei, tivemos aqui com 167 participantes e muito obrigada então a todos que tiveram conosco, as perguntas também, excelentes questões que tiveram, que nós tivemos aqui e principalmente ao Fabrício, Fabrício, novamente, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, foi uma palestra excelente, é um conteúdo de extrema relevância para nós, então, não só para quem gosta da patologia, para aquele pessoal que quer fazer sua clínica, ONCO, enfim, esse é um assunto que todo mundo tem que saber, então agradeço novamente e te convido quem sabe para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Lígia, pelo convite, fiquei muito honrado pelo convite, na verdade, fiquei bem feliz e agradeço também o pessoal pelo interesse, pelas perguntas e pela paciência de aguentar uma pessoa ficar falando sobre linfoma durante uma hora e meia, é um assunto pesado como a Lígia comentou, mas sem dúvida nenhuma a gente tem bastante pré-quilo, o gato está passando aqui em dois minutos, essa daqui é minha gata, só para quem não conhece, uma vira latona, bonitona, ela está enchendo o saco, o que ela quer comer? Então, eu gostaria de agradecer todo mundo mais uma vez e qualquer dúvida, pessoal, tem o Instagram, tem o meu WhatsApp também, pode mandar mensagem que a gente conversa por lá, tá bom? Lígia, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, pessoal, só mais uma coisa, eu gravei, tá, essa palestra com a autorização do Fabrício, obviamente, e o pessoal do DA, que é também quem nos ajudou na divulgação e na promoção aqui desse bate-papo, eles depois colocam, disponibilizam para vocês, acho que é no Instagram deles, eles disponibilizam para vocês, caso alguém queira, assiste novamente, para tirar alguma dúvida, é arroba d-a-m-v-e-m-d, tá? No Instagram, no pessoal. Mas, então, é isso, e novamente, então, obrigada a todos, isso, arroba d-a-m-v-e-m-d, no Instagram. Então, obrigada a todos e uma boa noite a todos e Fabrício, um abração, até uma próxima. Um abraço, Lígia, obrigado, até logo. Eu que agradeço, até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.